Boa noite, Carlos Eugênio, tudo bom? Carlos Eugênio, eu sou uma das professoras da escola do aprendizagem e agora eu estava olhando o seu blog e você postou a respeito de algumas denúncias que vieram para você só que tem um pequeno detalhe que talvez a pessoa não tenha colocado o nosso contrato terminou dia 31 de outubro nós já não recebemos outubro quando foi 31 de outubro não tinha dinheiro, eu acho, para nos pagar e o que aconteceu? a secretária de educação falou no grupo que nós iríamos fazer um documento para que nós trabalhássemos novembro e dezembro e que nos pagaria também detalhe, nunca fomos chamados para isso trabalhamos o mês todo de novembro agora nem recebemos outubro, nem novembro não dão uma satisfação a secretária e alguns funcionários da prefeitura estão no grupo nós perguntamos todos os santos dias, perguntamos diretamente a ela e ela não responde quando nós perguntamos algo, alguém vai e posta outra coisa que não tem nada a ver no grupo para que o assunto seja encerrado então por favor compartilhe, nos ajude para que a população fique sabendo quem é esse homem fique sabendo quem é esse povo porque foi um ano todo de luta fazendo a nossa parte, participaram de formações no Paragoba Valença e para no final fizemos assim come, passa três meses aí paga um e-mail depois de dois meses paga outro e-mail nunca tivemos uma paz de dizer assim, recebemos todos os meses um salário que já não é pouco que já não é muito mas que pelo menos tivesse dignidade não dão satisfação nunca houve uma reunião para nos orientarmos o que devíamos fazer e o que não devíamos e os gestores das escolas também sabem disso uma falta de respeito com os professores professores nós que trabalhamos todos os anos, a maioria trabalhando em sala de aula como regente porque eu trabalhei oito anos regente nos oito anos do ex-prefeitizar isso nunca fiquei sem um salário e nunca fiquei sem minha dignidade tão caída como eu estou me sentindo agora por favor faça algo por nós investir e veja o que está acontecendo porque pelo menos outubro nós estávamos acobertados né não pagaram mas a gente estava no contrato e agora será que eles vão pagar outubro e dezembro? muitos já desistiram hoje tem alguns que já não foram nem terça desde a terça passada já não vão porque eles desistiram com medo de dezembro não receber porque se os efetivos ele já avisou que vai pagar só em dezembro imagina nós desde já muito obrigado me perdoe o horário me perdoe o desabafo e aí a.... a a a O que é isso?